Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Swing Maniçoba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo Que ainda não é inscrito, né? Queria pedir pra você que se inscreva, ativa aí o sininho, deixa aí o seu like Pra estar aí fortalecendo aí o nosso canal, né? Pra que o YouTube entenda aí que você tá gostando dos nossos vídeos E vem aí tá direcionando aí os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó, a gente tá saindo pra mais uma entrega Dessa vez a gente vai tá levando esse futuro reprodutor, ó É um Pietranpeó Um animal aí puro, de origem, né? Esse futuro reprodutor, pessoal Ele vai tá indo aí pro nosso amigo Emmanuel Lá de Rio Grande do Norte Da cidade de Pedro Velho, né? Em Rio Grande do Norte E a gente vai tá levando esse animal, pessoal Até a cidade ali de Nova Cruz Em Rio Grande do Norte, né? A gente vai tá levando esse animal E lá o nosso amigo Emmanuel vai vir em conta da gente Pra tá aí retirando aí o animal, beleza? Então, pessoal É... Acompanha aí esse vídeo com a gente, né? A gente vai tá aí levando esse animal pra ele lá Esse animal aqui, pessoal É um futuro reprodutor Que já tá aí bem adiantadozinho, né? Esse animal aí tá com uma média de 90 dias de vida É um animal que tem aí um grande potencial, né? É um animal aí que você pode ver, né? É uma pelagem muito bonita Uma definição muito boa de carcaça, né? Ó a qualidade desse animal Então, a gente vai tá embarcando ele aí Colocando ele aí no reboque E tá seguindo viagem, beleza? Então, acompanha aí o vídeo com a gente Vamos com a gente aí também nessa viagem Então, acompanha aí com a gente, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos lá! Eita pessoal A gente colocou já o reprodutor aqui Já está aqui O seu hélio está jogando uma aguinha nele E molhando também O bagaço de De pó De pó de serra Para ficar frio Seu hélio E aí está seu hélio O sol já está frio Já é bem 3 horas 2 e pouco para 3 horas E a gente vai estar seguindo a viagem agora Destino a Rio Grande do Norte É isso aí pessoal Vamos arrochar Acompanha aí o vídeo com a gente Beleza Eita pessoal Vamos simbora E olha só quem está aqui hoje Hoje está Samuel aqui Está ali Renatinho Renatinho mandou um abraço Renatinho E aqui está o homem Seu hélio Seu hélio Mais conhecido de seu hélio Vamos simbora pessoal Para mais uma aventura A gente está aqui Em um trânsito de estrada de chão Para sair na pista E Quando a gente chegar na pista Aí fica melhor Dá para a gente andar melhor Mas vamos simbora pessoal Hoje o destino é Rio Grande do Norte É uma das Vamos dizer Eu acredito que seja Uma das primeiras cidades De Rio Grande do Norte Nesse trajeto aqui pessoal A gente vai Passar por Montadas Como a gente passou ontem Montadas Arial Esperança Aí a gente vai passar Remígio Ontem o trajeto da gente A gente desceu por Areia Hoje a gente vai tirar direto Por Arara Arara Solanha Bananeira E vai descendo para sair Em Belém E de Belém A gente já vai saindo Destino a Rio Grande do Norte Então acompanha o vídeo Com a gente pessoal Vamos mais uma vez Com a gente Nessa aventura E é isso aí pessoal Vamos arrochar aqui Para logo logo A gente chegar lá E entregar o futuro Reprodutor Ao nosso amigo Emmanuel Entrou em contato Aí conosco Através aí já Através do canal Do Youtube Como a gente está Sempre deixando aí O contato Nossa amiga Emmanuel Entrou em contato aí E a gente fechou o negócio E vamos embora né Então quem quiser Também está adquirindo animal Chama aí a gente Aí no zap Eu vou estar deixando aí O contato Você entra em contato E a gente Dependendo da distância A gente vai entregar A gente faz a negociação E dando certo A gente vai deixar aí Na sua casa Beleza Então vamos embora pessoal Vamos arrochar Vamos arrochar Eita pessoal A gente está passando aqui agora Na cidade de Arara Aqui na Paraíba Faz uma hora aí Mais ou menos uma hora Que a gente está Está na pista né A gente saiu de lá Há uma hora atrás Pelo GPS A gente vai chegar lá Mais ou menos Umas Cinco e meia Mais ou menos Vamos ver né Pelo GPS Ele vai de acordo Com a velocidade Em cada pista né Em 150 metros Vire à esquerda Na avenida Eita 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eita, pessoal. A gente já está aqui na cidade de Nova Cruz. Chegamos aqui já escurecendo. O dia já foi simbora. A gente está indo aí para encontrar o nosso amigo Emanuel Augusto. Então a gente está indo aí para encontrar o nosso amigo Emanuel. Vamos simbora, pessoal. Eita, pessoal. A gente chegou aqui na cidade de Nova Cruz. Onde a gente tinha combinado com o nosso amigo Emanuel. Então a gente está... Estamos aqui no aguardo, né? A gente está tendo dificuldade. Eu já liguei bastante para ele, mas a gente não está conseguindo se comunicar. Vamos ver aí no que é que dá, né? Vou aguardar aqui um pouco. Vou tentar ligar novamente para ele. Desde Belém que eu venho tentando falar com ele e não consigo, né? A gente liga, liga, chama, chama, mas ele agora não atendeu. Mas vamos ver, né, pessoal? A nossa rotina é puxada. Não é fácil, não. Vamos ver. Vou tentar ligar novamente aqui para ele, né? Para ver se ele atende e a gente combina aqui o local, né? Mas eu não trouxe. Por que eu não trouxe? Eu acho que ele estava rindo deixado na mão. Eu falei para ele. Eu falei para ele. Se os caras conseguirem vir, se vir, se não vir. Se eu tenho celular, eu tenho ele vivo. Aí é aqui no Rio Grande do Norte. Aqui é Paraíba ou é Rio Grande do Norte? Aqui é Rio Grande do Norte. É, é Rio Grande do Norte. Aqui é a primeira cidade em Rio Grande do Norte, né? É Rio Grande do Norte ou não? É. Aqui é o bichinho bonito, né? É. Aqui é o bichinho bonito, né? É. Não tem ainda não? Vai, que você tem aí. Aqui é bem finassado, não é? É. É, isso é bom para pesar, não é? É de pesar, não é? Claro. Aqui é bem, irmão. Aqui é bem, irmão. Aqui é bem finassado. Aqui é bom, não tá ganhando. Aqui é bom. Aqui é tão grande. Não é pra ele, já? Quer que você dá pra você, quer? Não é pra ele, já? Tá low. Aqui não tem nada sem tempo. Aqui não tem nada sem tempo. Aqui não tem nada sem tempo. Eita, pessoal. Pessoal, a gente acabou se desencontrando e o nosso amigo Emanuel aí, Emanuel, né, Augusto? Emanuel Augusto. A gente acabou se desencontrando, ele deixou o celular em casa e ele tinha combinado aqui, mas eu não conheço aqui a região e acabei esperando em outro canto. Mas graças a Deus deu certo, o animal está entregue, o José Augusto, o animal agradou. Então é isso aí pessoal, é o que nos deixa motivados, a gente entregar o animal e saber que o cliente se agradou, né? Então queria agradecer a José Augusto aí pela parceria aí, né? Quem sabe a gente está vindo aí outras vezes trazer fêmeas ou até mais reprodutor. Então é isso aí pessoal, queria agradecer a todos que acompanham o nosso vídeo, nosso canal, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau! Até o próximo vídeo! E aí